A Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio está vivendo a sua centésima quadra, a 22ª edição e, pelo segundo ano consecutivo, o evento religioso está em seu formato online. E a imprensa sempre esteve presente na Romaria. E, neste momento de pandemia, a cobertura continua mais especial para passar todas as informações aos devotos fiéis de Nossa Senhora de Caravaggio. O jornalista Leandro Damat, que é diretor da TV Serra e repórter da TV Canção Nova, acompanha há muito tempo, há quase duas décadas, o evento religioso. Está conosco para falar um pouquinho da sua experiência em coberturas. Damat, bom dia, seja bem-vindo. Tudo certo contigo? Tudo, tudo certo. Bom dia, Ivan. Bom dia. Bom dia, vocês que estão nos acompanhando aqui nesta live especial da centésima quadragésima segunda Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Olha, particularmente para mim, falar de Caravaggio é sempre um momento muito especial. Primeiro, porque eu sou devoto de Nossa Senhora de Caravaggio também, respeitando todos os credos, todas as religiões, mas eu me identifico muito com a devoção à Nossa Senhora, à Igreja Católica. E por outro motivo também, porque para a imprensa, para nós que vivemos do dia a dia da imprensa, até o passado, até não o ano passado, o ano retrasado, a Romaria de Caravaggio era sempre um grande momento para a cobertura da imprensa. No ano passado, um formato completamente diferente, em função da pandemia, e neste ano vai novamente nesse sentido. Então, pela minha devoção à Caravaggio e pela Romaria também ter um apelo muito grande para a imprensa, são dois motivos que me identificam muito com esse fato religioso. Adamati, profissionalmente, você começou a trabalhar quando na Romaria de Caravaggio? E qual a sua história com Caravaggio, com o Santuário de Caravaggio? Eu iniciei a Romaria trabalhando, cobrindo a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio no ano de 2003, quando que eu também estava iniciando a minha trajetória profissional junto à Rádio Miriam, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A Rádio Miriam é uma emissora do Santuário da Diocese de Caxias do Sul, e quando que eu cheguei na Rádio Miriam, em janeiro daquele ano de 2003, os diretores, os padres logo colocaram. Bom, a Rádio Miriam tem esse perfil, e o grande fato da Rádio Miriam, um grande momento de ser da Rádio Miriam, é a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E eu cheguei lá no dia 17 de janeiro, e no dia 25, 26 de maio, já tinha a Romaria de Caravaggio pela frente também. Eu nunca tinha participado da cobertura da Romaria de Caravaggio, e pela Rádio Miriam era uma programação muito intensiva, que começava pelas 6 horas da manhã e ia até às 19, 20 horas, horas com transmissão de missas, horas com a cobertura jornalística. Então, a movimentação na Praça do Santuário, com repórteres, a movimentação nas vias de acesso ao santuário. Em alguns momentos eu ancorava a programação no estúdio da Rádio Miriam, fazendo o entrelace com a reportagem. Em outros momentos eu estava na reportagem também. Então, foi um trabalho que me marcou muito, esse trabalho da cobertura radiofônica da Romaria de Caravaggio. Lembrem, pensem, em 2003 nós não tínhamos esse aparato tecnológico que nós temos nos dias de hoje. Então, ou tudo passava pelo rádio, ou ia alguma coisa pela televisão. As emissoras, sobretudo a emissora regional nossa, faziam uma cobertura, eram alguns minutos. Ou então se tinha alguma coisa no jornal que vinha no dia seguinte, no jornal regional que vinha no dia seguinte, que mostrava as imagens da Romaria de Caravaggio. Não tinha esse advento de internet. A internet já estava aí, mas não tinha portais noticiosos, não tinha Facebook, não tinha o Instagram. Era uma cobertura bem diferente, né? Mas que marcava muito, Ivan. Tem alguma cobertura que chegou a te marcar bastante? Alguma entrevista? Sim, teve um momento muito especial. Foi a minha segunda Romaria de Caravaggio, no ano de 2004. Então, se na primeira Romaria pela Rádio Miriam eu não tinha talvez aquela experiência, já tendo passado por uma Romaria eu teria uma experiência um pouco melhor. Se fez um plano de trabalho muito amplo de cobertura e eis que, num dos dias da Romaria a Rádio Miriam ficou fora do ar todo dia porque deu um problema, caiu um poste de energia elétrica que alimenta os transmissores da emissora e a Rádio Miriam ficou fora todo dia. Aquilo me marcou muito do ponto de vista negativo porque a gente tinha trabalhado junto com a equipe e se esforçado para fazer a cobertura e chega na hora H, na hora da cobertura nós não conseguimos viabilizar o plano. E depois uma outra Romaria que me marcou muito foi a do ano de 2008 que talvez foi a Super Romaria de Caravaggio. Ivan, e quem está nos acompanhando, em 2008 são dados da Brigada Militar de Farropilha somente na manhã do dia 26 até o meio-dia passaram pelo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio público estimado 180 mil devotos. Faz ideia do que é o número? Só pelo período da manhã. 180 mil devotos. Eu falava naquela época, são três estádios do Beira-Rio gigante da Beira-Rio completamente lotados que passaram pelo Santuário. Foi o dia em que tudo colapsou. Agora a palavra, o verbo colapsar, está na moda. Mas foi o dia em que teve fila para tudo que é canto, teve congestionamento no acesso ao Santuário, os ônibus parados. Quer dizer, deu problema em tudo que era possível. Porque a gente sabe da situação de Caravaggio, o lugar é bonito, mas a logística de transporte não favorece. Imagine você colocar 180 mil pessoas num período da manhã, entre indas e vindas, realmente ficou muito difícil. Então foi uma Romaria de Caravaggio que me marcou. Outro momento que me marcou muito também foram ocasiões vividas também com autoridades. Porque no período de 2005 até 2011, além de trabalhar na Rádio Miriam, de dirigir a Rádio Miriam, eu também fui assessor de imprensa do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Naquela época, o padre reitor, era o padre Volmir Comparim, que hoje está lá no município de Paraí, trabalhando, e o padre Volmir me convidou para ajudar na divulgação da Romaria do ano de 2005. Então era mais, no início, era mais aquele contato com a imprensa, release, já tinha alguma coisa de fotos que a gente mandava, enfim, abastecendo a imprensa. Em alguns momentos, o padre Volmir também pedia para que eu mesmo concedesse as entrevistas em nome do Santuário, para a RBS TV, para outros veículos de comunicação também. E claro que a gente acabou tomando um corpo nessa cobertura, também nessa divulgação, muitas ocasiões na SIC em Caxias do Sul, também divulgando a Romaria de Caravaggio. E era praxe, todos os anos, nós íamos ao Palácio Piratini convidar o governador do Estado para a Romaria de Caravaggio. Então, muitos momentos vividos com a governadora Ieda Crúcius, depois com o governador Germano Rigoto também. São situações que a gente coleciona e que a gente vai levando para a vida, enfim, estão ali guardadas na vida profissional da gente, Ivan. E eu me lembro que numa edição também entrevistou o governador Eduardo Leite, né? Sim, exatamente. Acho que foi não na passada, na última edição da Romaria presencial, eu tive na centésima, quadragésima Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, entrevistei pelas plataformas, aqui pela TV Serra e também pela Bit.com.tv, o governador Eduardo Leite no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Eu sempre tive, pela ligação com o Santuário também, independente dos governadores que passaram pelo Estado do Rio Grande do Sul, deixando de lado a gremiação política, o partido político, sempre teve uma ligação muito forte dos governadores com o Santuário de Caravaggio. Todos os governadores, sempre depois da missa campal das 10h30 da manhã, iam para os estúdios da Rádio Miriam. Então a gente foi galgando também essa experiência, esse carinho junto às autoridades, prefeitos da região. Enfim, sempre algo que marca muito. Mas falar de Romaria, né, Ivan, claro que o ano passado foi um ano totalmente atípico, singular, mas eu tenho muitas lembranças e situações que eu vi. Eu arrepio até o dia de hoje. Aquela praça do Santuário que você conhece, tomada de devotos, de fiéis. Aquela avenida que dá acesso principal, a Avenida Dom José Baré, que dá acesso principal ao Santuário também, sempre tomada de devotos. Eu testemunhei muitas coisas, muitas pessoas chegando, caminhando descalço, sem calçado, com bolhas nos pés, pessoas que vinham com o terço, rezando o terço, pessoas carregando cruzes. A pessoa chegava a estar passando mal, mas chegava na praça do Santuário, via o Santuário de Caravaggio. Sabe, parecia que a pessoa ressuscitava, que a pessoa ganhava um ânimo, uma esperança. Então tudo isso são testemunhos de fé que a gente foi guardando. E só pra partilhar contigo, teve um ano, não me recordo o ano, mas enfim, foi antes dos anos 2000, eu fiz o trajeto a pé também de Caxias do Sul ao Santuário de Caravaggio. E é um trajeto muito bonito, é um trajeto que nos coloca em contato com a natureza, nos faz pensar, e muitas vezes nos faz nos encontrar na vida. E tem um determinado trecho que a gente chega e você começa a avistar aquele santuário. Então, como o Romeiro também de Caravaggio, como o peregrino de Caravaggio, eu vivi aquela experiência. E quando a gente chega na Praça do Santuário, é realmente um momento especial, momento de imensa alegria. É uma vitória, é uma caminhada, Ivan. Não, realmente é um momento muito especial, aquela avenida, pra chegar no santuário, realmente, quando chega, dá aquele alívio, que sabem que o trajeto foi concluído. Também tem uma história, que nessas coberturas jornalísticas, também cheguei a acompanhar, até o Sartori, que deu entrevista. Mas, Adamati, nessa edição, a centésima, quadragésima segunda edição da Romaritz Anticaravaggio, como vai ser o seu trabalho nessa quarta-feira? É, o meu trabalho nesta quarta-feira, no dia 26 de maio também, é claro, eu vivo a Romaria de Caravaggio, eu estarei no santuário também, mostrando, registrando, aqui pela TV Serra, pela TV Canção Nova, e outras plataformas, a cobertura da Romaria, o Santuário de Caravaggio. A orientação do bispo Dom José Gislon, do reitor do santuário, o padre Junei Fronza, do prefeito municipal de Farroupilha, é de que os romeiros não se dirigem a Caravaggio a pé. Não é para ir a Caravaggio a pé. Vai haver o drive-thru da fé na primeira edição, mas a orientação é assim, entra pela Avenida Dom José Baré, entra ali na Praça do Santuário, os padres vão estar abençoando, depois já vai. Não é para ninguém descer do carro, enfim, nesse momento de pandemia, de dificuldades, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu vou estar no santuário também, mostrando, captando algumas imagens, produzindo reportagens. Vai ser um trabalho que a gente vinha fazendo em anos anteriores também, talvez de uma forma um pouco diferente, porque acredito, acredito não, tenho convicção de que os meios de comunicação cumprem um papel muito importante nesse momento da pandemia, porque se as pessoas não podem ir até o santuário, o santuário vai até as pessoas por meio das redes sociais. Então, é na celebração religiosa, na missa, é mostrando daqui a pouco a imagem do santuário de Caravaggio, para que quem estiver do outro lado possa, pelo menos, hoje é dia de Nossa Senhora de Caravaggio, Nossa Senhora, protegei-me, abençoai-me, ponto. É isso. Nem que seja por alguns segundos fazer com que as pessoas, quem é devoto, lembre de Nossa Senhora, faça a sua prece, faça a sua oração. Então, esse é o trabalho que mais uma vez eu também estarei realizando junto com outros colegas da imprensa da nossa região, mas mostrando a Romaria de Caravaggio, testemunhando a Romaria ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Particularmente, eu acho que não precisa ir a Caravaggio a pé para demonstrar a nossa fé. Respeito quem pensa que precisa, mas eu acredito muito assim que o nosso sentimento, a nossa intenção é que vale. Não importa como eu chego ao santuário, o importante é que eu esteja no santuário, o importante é que eu esteja lá para fazer a minha oração de gratidão, a minha prece, pedir a bênção à Nossa Senhora. Acho que isso é o mais importante de tudo, Ivan. Leandro Amate, para iniciar esse bate-papo, esse dia tão importante da Romaria de Nossa Caravaggio, para ti, qual que é a importância de Nossa Senhora de Caravaggio? Tudo. Eu sou muito devoto à Nossa Senhora de Caravaggio, como eu disse no início da conversa, é claro que a gente não pode dizer assim, ah, eu tenho um problema, a Nossa Senhora resolve esse problema, e eu ficar de braços cruzados. Não, não é por aí o caminho. Mas Nossa Senhora de Caravaggio, eu não tive assim uma graça alcançada, talvez uma grande graça alcançada por Nossa Senhora de Caravaggio, mas eu quero confidenciar aqui para você e também para os nossos telespectadores, eu considero uma graça. Há dois anos, há exatamente dois anos, eu estava num outro projeto aqui em Farroupilha também, da criação da TV Serra Farroupilha, né? Graças a Deus, hoje a TV está no ar, cumpre o seu trabalho dentro das suas limitações, mas faz o trabalho que pode também. E naquela oportunidade foram duas semanas que nós, com a equipe aqui, a gente se debatia em questões técnicas, não estávamos ajustando o sistema de transmissão, estava tudo certo no estúdio, mas não tinha problema com a operadora que lançava o sinal para os assinantes, enfim, e não tinha, e não tinha jeito, e não sei o quê, e eu queria, era projeto que eu queria entrar na Rua Maria de Caravaggio, e os dias iam passando e os problemas iam se avolumando. E aí um dia eu fui ao santuário, me coloquei na frente de Nossa Senhora de Caravaggio e pedi à Nossa Senhora que ela me desse força, que ela me desse uma luz para poder levar ao ar a TV Serra e ao mesmo tempo propagar a sua devoção, a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Ivan, naquele mesmo dia, surge para nós aqui da TV Serra uma pessoa de Novo Hamburgo, um profissional de Novo Hamburgo que em questão de 30, 40 minutos solucionou o problema e a TV entrou no ar. É um milagre de Caravaggio, é um milagre de Caravaggio, porque nós batimos a cabeça, tentávamos, o que está faltando é isso, é aquilo, e conversa com um, e conversa com outro, e busca apoio daqui, e busca apoio de lá. Não andava, não andava. E eu sei que eu chorei em Caravaggio, eu chorei no santuário, porque eu queria tanto esse projeto e não estava dando certo. Naquele mesmo dia, apareceu, alguém disse, olha, tem um profissional em Novo Hamburgo, talvez possa resolver. Mantivemos contato com o profissional em Novo Hamburgo, era o dia 24 de maio. Dia 25 de maio a TV entrou no ar. Aliás, em caráter experimental, ainda no dia 24 de maio. Foi resolvido, não gerou. É uma história de Caravaggio. E arrepia mesmo, mas oficialmente a TV Serra entrou no ar dia 25 de maio, 26 de maio, não é? 26 de maio. Não, 25 de maio de 2019. Isso. Nós estivemos juntos, você estava junto também naquela ocasião, naquele momento, nós estivemos juntos, e foi, nós entramos em caráter experimental no dia 24 de maio, foi no dia que eu fui a Caravaggio pela manhã, pedia uma luz à Nossa Senhora. E naquela tarde, surgiu esse profissional, ele resolveu o problema, era uma questão que a gente não estava conseguindo resolver e conseguimos gerar transmissão em caráter experimental e a abertura oficial da TV Serra foi no dia 25 de maio de 2019, no Santuário de Caravaggio, na cobertura da centésima e quadragésima Romaria de Caravaggio. Jornalista Leandro Andamati, diretor da TV Serra e também repórter da TV Canção Nova, obrigado pela sua participação e um bom dia de Romaria. Bom dia, obrigado por esta oportunidade, parabéns pelo teu trabalho também, Ivan, nesta live especial. Eu tenho certeza que tantas pessoas também serão tocadas por esse conteúdo que você está produzindo, e cada um vai falando da sua forma, mas cada um fala da sua devoção. Não precisamos, não devemos ser devotos fervorosos e também a gente não pode fazer com a religião um balcão de negócio. Quando eu preciso, tu me ajuda, Nossa Senhora, o Deus. Não, vamos estar juntos, vamos alimentando a nossa fé. Então, fico muito feliz também, porque o teu projeto é mais um que se, que vem para se somar a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Que Nossa Senhora te proteja, te dê muita saúde, muita luz, muita sabedoria também nesse teu projeto, que ela vai com certeza te conduzir, te proteger e te iluminar nos teus passos. Parabéns, Ivan, foi uma oportunidade muito especial. Teríamos muito tempo para falar, tu sabes que eu falo muito pouco, muito pouco, mas enfim, a gente conversa numa outra oportunidade sobre outros assuntos. Estou à tua disposição, um forte abraço. Amém. Amém.